Bom dia, bom dia galerinha, vamos passear um pouquinho aqui por Curitiba Então vamos lá, estamos aqui no bairro Campo Comprido Vamos lá no Shopping Cristal, vamos levar o Felipe lá pra trabalhar Vai cá filho Filha à esquerda na rua Eduardo Esploda Deixar um caminho mais próximo Deixa eu dar esse reflexo aqui Hoje dia 11, 11 de abril de 2015 Segunda-feira eu saio cedinho, carregado já Agora de Inghetá, São Paulo Descarrego na segunda de tarde e de noite E daí vou carregar pra Goiana, Recife Lá onde eu fui mês retrasado Tranquilão Trouxe teu carregador que vai gastar bateria Sol forte Trouxe teu carregador que vai gastar bateria E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.